Nesse ritmo, talvez conquistarei o que busco. Quando eu era jovem, minha irmãzinha Owen me seguia para todos os cantos. Como seu irmão mais velho, era meu dever guiá-la em sua vida, ajudando-a no que precisasse. Agora percebo que não era só pela Owen que eu fazia isso, nem que eu estava guiando. Notei que nós tínhamos nossos próprios caminhos, mas de maneiras similares. Você me ajudou a finalmente entender isso. Somos diferentes, mas semelhantes no mesmo tempo. Um ideal nobre de se progredir, não guiando alguém, mas acompanhando alguém. Eu o agradeço. Eu o agradeço.